Olá, olá, gente! Aqui é a Kel e está começando mais um vídeo. Já se inscreve no canal e deixe seu like, porque agora está com vocês o react do episódio 18 de Spy Family. E vamos começar! Eita, prova! Será que a Anya vai ser um desses dois? Ixi! O que é? Tadinho do Lloyd! Ai, que menino mau, mano! Ah, dá pra pegar! É, me mostrou no episódio anterior dele estudando. Nossa, a animação está bonita. Olha o cara de má dela! Meu Deus! A pega! A dona lua! Ela acabou de sair até tarde da escola, por causa do reforço. Oh, eu não lembrava disso! Eu não lembrava disso! Eu não lembrava disso! Ela não lembrava disso! Mano, isso é azar de mesmo. Essa é a minha conta, não é? É isso! A gente não lembrava disso! Ocadinho do que está fazendo! Não lembrava disso! O hambúrguer! A nossa mão é do que o padre está fazendo hambúrguer! Ah, meu Deus, ela esqueceu totalmente do problema. Ela esqueceu totalmente do problema. Ah, não é estudo. Um bom, gente. Ah, nossa. Ui. Tá pega. Ela tem que ganhar. Precisa ganhar oito raios, sete. Já era. Ela fala, fala pra ele parar, mas não pode, né? Vocês viram a prévia, gente, desse episódio? A Anya vai conhecer o Yuri. Aê! Eu lembro que no mangá eu queria tanto ver essa cena. Trabalho nos dias de folga. Hã? Mano, ele não gosta da Anya. Ixi, não se gostaram. Ásia. É o que eu tinha ânsia, né? Tadinho, mal sabe o que ele caça a ele. Ah, ele sabe sim. Nossa, eu esqueci muita coisa. Ai, meu Deus. Eles tão pensando igual, só que do lado deles... Ó. Confronto. Meu Deus, tadinha. Pirraninha de cara de geota. Ai, gente. Todo mundo, eu acho que eles vão se usar agora. Ó, leu a mente dele. Ai, droga. Olha, nada a ver. Adinha. Ah, meu Deus. Oh, que bonitinho Ejikulo Imperial Ejikulo Imperial Ah, tudo para receber um elogio Ah, está sendo bem paciente Um boitinho Ai, ele ensinou ela Oxi, mas você é tio dela? Oh, ele estudou para ajudar a Ior Eita, pega Tudo pela Ior Oh, é pior aqui Isso mesmo Ai, que legal Já ensinou Não, ele ensinou coisa boa Ó, Fih Não Ai, meu Deus Nossa, ele motivou tanto a Annie aqui Ele ficou motivado Ah, ele voltou Ele vomitando Eita Gente, releve o cachorro Releve o cachorro Olha, que mentiroso Ela vai se cobrar O cachorro O cachorro morreu O cachorro morreu Tadinho A man tem que se sair bem Ela não pode conseguir raio não Eita Eita Ela está Lembra que ela não está podendo usar o poder dele, né Eita É pior que são crianças, mano Eles botam perguntas difíceis mesmo Ó Será que o Lodge vai fazer isso? Ah Uou Ah, é óbvio Ele tenta botar esperança nela, mas Olha Ó os adolescentes Eita Ele vai alterar as notas da Annie Hoje É, claramente é Ó Ele é espião também Ah De que agência será que ele é? Ah, entendi Aí ele vê ele como um rival Ah Coitada É É, exatamente Sem sentir Se livra dele Não vai ser a história do dia Ele ensinando o cara E vendo o cara atuar, mano Tipo Meu Deus Meu Deus Não, ele é idiota mesmo Ele só está fazendo você pensar Achando que está... Ele está me despreparando Ó Ó Ele arrumando as coisas que o cara fez Foi mal o clube de futebol É Ele não consegue, mano Ele não consegue, mano Ah Que idiota Mano Mano, ele vai enganar o cara Ele ajudando ele justamente Para me chamar a polícia Ó Que idiota Nossa Que burro Meu Deus Meu Deus Ele está vendo ele mesmo Como uma ameaça Ai Ele vai Modificar para ele Para ele passar ou não passar Ai Meu Deus Até parece Não Ele se deixou Bater Ele deixou ele cumprir a missão dele Vai embora Vai embora Não, ele só conseguiu por sorte Porque o Toilet ajudou É É Que idiota, mano Ai Ai Ele atua bem Ih Vai ter treta Mas ele é um espião Isso não é o ramo dele Oxi Como isso é Como isso é Se você quer que ele Até invente coisa Eita Eita Nossa, mano, não é mesmo se ele sair, como é que ele vai se aproximar do pai do menino? Quer ver? O que, o que? Tava tudo errado, o que? Tanto de aluno, mano Ó Nossa, que legal E a Anja? Que menino ruim Nossa Eu não posso nem rir Ah, pelo menos, ó É, tem que comemorar Ela tá feliz que não conseguiu o raio Será então que ele não mudou as notas dela? Eu acho que ele não mudou as notas dela Eu acho que ele deixou porque ele viu que ela passou por pouco Olha lá, viu? Que legal Quem será que fez isso com os irmãos, hein? Gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado O que vocês acharam desse episódio Comentem aqui embaixo pra mim Foi muito bom E pelo que eu vi, eu acho que adaptaram dois capítulos do mangá Eu acho que a metade dessa temporada eles tão fazendo isso Adaptando dois capítulos Ou já os episódios todos Eles tão adaptando dois capítulos Isso é legal Ou seja, será que vai chegar rápido? Também não é tão legal Porque pode acabar alcançando o mangá, né? Eu gostei, mano Eu gostei Esse espião é muito burro E quem será que mandou ele? Quem será que fez ele ir lá mudar as notas dos meninos? A Anya passou por pouco Você viu? Ela passou por pouco E o Lloyd não mudou as notas dela Isso foi legal Ele viu que ela não ia conseguir o High Então ele, ah Não vou nem mudar as notas dela Vou deixar assim Pelo menos ela viu que precisa melhorar Foi muito legal isso Foi legal o Yuri ensinando a Anya Eu acho que ele vê um pouco de rivalidade na Anya, né? Porque a Anya vive com a Iora Ele até falou isso Tipo, ai Ela vive com ela o tempo inteiro Até que o momento que ela falou Que se ela conseguiu um trabalho Vai cuidar bem da Iora Ele ficou feliz Aí a gente não sabe Como é O que ele pensa da Anya Certamente Assim, a gente não sabe Se ele gosta dela Ou não gosta dela ainda Um beijo Fim com Deus Aqui tem a playlist Pra vocês não adorarem E até o próximo vídeo